Olá, vamos lá, são 12 horas e 30 minutos, uma boa tarde pra você, você que está aqui acompanhando o programa da comunidade nesta quarta-feira ao vivo aqui pela TV em Tempo, a nossa equipe totalmente animada pra trazer boas informações pra você. E olha só o clima, né? Clima do Boi Bumbá, clima dos festivais, clima do folclórico, do folclore amazônico, aflorando em todos os festivais aqui em Manaus. E ó, semana do Festival de Parintins é sinal de muita movimentação no porto da Manaus Moderna. Pois é, o fluxo de pessoas à procura por passagens para viajar lá pra Ilha Tupinabarana aumenta e aumenta muito. A gente vai conferir aqui na tela com o nosso repórter Juscelio Paiva. Nós estamos na Manaus Moderna porque aqui o 2 pra lá e 2 pra cá já começou. O movimento já é grande de embarcações porque o Festival de Parintins já começa na sexta-feira e aqui o movimento, as pessoas já começaram a sair de Manaus a partir de hoje. Pelo menos 4 mil pessoas já devem deixar a capital de barco com destino à Ilha Tupinabarana para curtir mais uma edição do Festival de Parintins. Hoje aqui está previsto sair 4 mil pessoas, são pelo menos 50 embarcações que devem deixar a capital até amanhã pelo menos e até sexta-feira eles devem estar desembarcando na ilha. Aqui muita gente do garantido e do caprichoso, nós estamos aqui desde cedo, já pegamos muita gente, o movimento aqui realmente começa bem cedo com a venda das passagens. Hoje aqui o sindicato que realizam as vendas das passagens estão até apostando nas promoções. Tinha passagem de 200 que já passou para 160 reais, tudo isso para atrair aí os brincantes, os amantes do boi, tanto do garantido quanto do caprichoso. E olha só, nós estamos aqui com a família aqui, uma é caprichoso e a outra é garantido. Angélica, vocês vão juntas, mas lá na hora, lá no bombódromo é caprichoso. É caprichoso, caprichoso vai ganhar, sou filha de parintinense e vamos lá, estou sempre caprichoso. É a primeira vez que você vai ou todo ano você já está lá em Parintins? Não, todo ano assim a gente tem como a gente ir, né? É, beleza. Beleza, muito obrigado Angélica. Agora Maria, vai dar caprichoso mesmo que nem ela está falando? Não, vai dar garantido, garantido de coração. E chegando lá já é festa aí, três dias de festa? Isso, três dias de festa, de emoção, muita garra, garantido vai ganhar. Agora, independente aí é caprichoso ou garantido, o que vale mesmo é a festa, é a brincadeira. É, é diversão, né? É o momento e a alegria do que a gente está lá festejando junto. E nada de rivalidade, nada. É família, garra. Beleza, muito obrigado às duas, boa festa aí a vocês, aí toda a família. Então é isso, nós conversamos também com o presidente aqui do sindicato responsável, responsável aí pela venda aí de passagens, que comentou aí na aposta deles, como eu tinha comentado anteriormente, que são realmente as promoções para atrair aí os últimos, né? As últimas pessoas que ainda não compraram as passagens e querem ir assistir o festival de Parintins. A gente está querendo bater a meta do ano passado, que foi de 8 mil passageiros que foram para brincar em Parintins, né? Eu já vi isso que as promoções que teve no ano passado, hoje, continua, né? Nós temos barco que está com um pacote de 160 reais, custa a dia, que é o navio Rondônia, que é tradição, né? Todo ano vai para o festival de Parintins. Pois é, são muitas embarcações que saem, pelo menos 4 mil pessoas devem deixar aqui o posto de Manaus com destino a Parintins hoje. E por conta disso, o PROCOM Manaus está realizando uma ação educativa e também uma fiscalização para garantir aí a segurança dos consumidores. Nós vamos conversar com o assessor jurídico aqui do PROCOM Manaus, Fabrício Lima. Fabrício, essa ação, qual é o objetivo aqui dessa ação de vocês hoje nas embarcações que vão para Parintins? O objetivo é orientar o consumidor sobre o serviço que ele está recebendo. O Código de Defesa do Consumidor garante a segurança mínima dos prestadores de serviço e, dentre essas seguranças, tem a segurança alimentar. Estamos fiscalizando as câmaras figuríficas, os depósitos, para verificar se os alimentos estão bem acondicionados dentro do prazo de validade. Em paralelo a essa ação, está tendo uma ação também no Porto de Manaus, com o mesmo objetivo, entregar cartilhas e folders orientando o consumidor quanto ao serviço que ele está adquirindo. Agora, essa fiscalização vai acontecer também até o último dia, dos últimos barcos que irão deixar aqui em Manaus, com destino a Parintins? Sim, pretendemos fazer essa fiscalização em todos os barcos, com destino a Parintins. Agora, o barco aqui, por exemplo, está lotado já. Se for encontrada alguma irregularidade, corre o risco dos passageiros que estão aqui ficarem? Se não for sanado de imediato, a gente tem que preservar a segurança e vida do consumidor, que o Código de Defesa do Consumidor estabelece. Mas, a princípio, dentro dessa embarcação não foi encontrada uma irregularidade que possa interditar a embarcação. Muito obrigado, Fabrício. Então, é isso. É só os donos de embarcações seguirem aí as recomendações do PROCON Manaus e também cabe aos passageiros denunciar caso seja encontrado alguma irregularidade. O PROCON também deixou o número para que as pessoas possam denunciar, né? É o 0800-092-0111. Então, é isso. Boa festa para quem vai para Parintins. Nós vamos ficar por aqui ainda, mas torcemos aí para os dois bois. O melhor mesmo é a festa para quem vai brincar, que brinque com segurança. Eu volto com você ao estúdio. Valeu, valeu, Juscel. Valeu pelas informações e olha para vocês. Eita, mas você já está no clima do boi, ó. Uh! Eu não, coitada. Ninguém nunca me quis. Olha aí. Ela, da época do dois para lá, dois para cá, né? Nessa época, ela passou do passo no cucoo, do cartunza. Daí, dois para lá, dois para cá. Olha só, minha gente. Vai ter Arraial lá na Juricaba. Arraial da Escola Estadual Raimundo Gomes Nogueira. Vai ser amanhã, quinta-feira, a partir das seis horas da tarde. Vai ter bingo, danças e comidas típicas. Você não pode perder. Na rua B28, sem número, conjunto A Juricaba. Arraial, show de bola! Olha a cobra! Ah, eu quero mandar um beijo também, muito especial para a doutora Carla Cardoso. Sabe que a doutora Carla Cardoso é a esposa do William D'Angelo? Ah, é? É, a doutora Carla Cardoso. Eu estou aqui dando uma facada nela para ir lá com ela hoje à tarde, hein? Olha, o meu de beijo, Carla Cardoso. William, tu fica escondendo o jogo. Tu nem falou, hein? A parada. Conta direito essa história, hein? Beijo. Vamos para agora? Agora é previado. Bota de limão com ervilha. Ele fala para o final e a pessoa vai... Solta o som! Ana Rie! Ana Rie! Olha a chuva! Não! Não! Tem o celular do Walter. Eu vou ligar do celular do Walter agora. Hoje, eu vou ligar do celular do Walter para você que passou o programa inteiro, ligando e pedindo para participar do Agora Premiado. Vem, grávida! Eu vou agachar meus créditos. Não mostra quem era. Não falei quem era, não se entrega. Ei, não é. Ei. Mentira, gente. O celular não. O menino vai largar ela, achando que ela deu um golpe nele. É conversa, é brincadeira, gente. Olá, para você de casa, pode ligar o telefone 3307-3951-3307-3952. Ela está desejando a torta para comer com maionese. Eita! Ela quer. Atenção para você de casa. Lugar, Ricardinho! Está chamando, está chamando. Vai. Alô, para você de casa! Torta! Só viu Torta! Oi, alô! Oi! Ela falou doce e torta sim, que eu ouvi. Diga de novo, alô! Doce e torta! Torta! Eita, mas não foi. Quem que gritou aí? Quem foi? Quem foi que falou doce e torta? Alice. Ela é o que para você? Minha prima. Ah! Eu posso comer uma ervilha dessa aqui da tua torta? Não, não pode comer nada, não. Eita! Ai, meu Deus! Fala de onde, filha? Nova Floresta! Nova Floresta! Muito obrigado pela participação de vocês. Beijo a todos e a todas aí do Nova Floresta. Fala com a produção aí. Fala com a Ingrid Formoso. Mas eu vou tirar porque eu estou tão nervoso. Porque ela está querendo comer a tua torta. Vamos para o centro de Anarie. Anarie! Anarie! O que mais que tem? Olha a chuva já! Olha a chuva! Uh! Não, minha irmã! Vamos crescer! Balanceia! Balanceia! Eu tenho morena para a chave. Isso é certo. Está hot esse? Dança do bêbado! É! Tchau, pessoal! Acabando o programa! Boa tarde a todos! Até amanhã! Uh! Vamos puxar fogo, vamos barriar. Eu tenho morena para a chave. Vou cair na brincadeira. Vou dançar a noite inteira até o dia clarear.